Música Gols, gols e mais gols aqui na TV Fute Rio com a segundona em destaque. Sexta rodada da Taça Corcovado, você acompanha aqui. Começando no sábado, no Alzirão, para São Gonçalo e Barra da Tijuca. O São Gonçalo sai na frente, jogada de Tiaguinho, ele recebe bola na entrada da grande área e chuta, a bola entra no canto direito, um a zero mais querido. Mas é no finalzinho que o Barra da Tijuca vai conseguir o empate, lançamento na grande área e Rodrigo Tiuí, lembra dele, aquele do Fluminense, Sporting de Lisboa e tantos outros, pegando bonito na meia bicicleta, a bola bateu no zagueiro e matou o goleiro. Final, São Gonçalo, um barra, também um. No Eduardo Guilherme, Friburguense e Sampaio Corrêa. O Sampaio sai na frente, bom lançamento em profundidade para Sorriso e o meio atacante entra na área para tocar, fazendo um a zero o Galinho. O Friburguense não desiste, cruzamento na área e magrão, o zagueiro cabeceia após má saída do goleiro, um a um. Mas foi numa jogada parecida com a do primeiro gol que o Sampaio fez o segundo, outra vez com Sorriso, tocando no canto. Final, Sampaio 2, Friburguense apenas um. Na rua Bariri, Olaria e Americano. O primeiro gol do jogo foi do Canão, após este pênalti. O maestro Marquinhos bateu e fez, um a zero americano. Agora Cláudio Maradona, tem falta pela direita, ele bate, a bola passa pela barreira e pelo goleirão. Segundo do Alvinegro, dois a zero. Logo na sequência, Olaria tem pênalti marcado a seu favor. Eberson cobre e diminui, dois a um. Mas no segundo tempo, o americano mata o jogo. Lançamento de contra-ataque pela direita e Vandinho, volante, entra na área chutando, a bola ainda bate na trave e entra. Final, americano 3, Olaria apenas um. Em Moça Bonita, Aldax e Barcelona. Jogo de gol solitário e foi do Laranja-Beritiense. Bola tocada por Felipe Augusto para Gilcimar, que passou pelo zagueiro e tocou, num disparo cruzado no canto, para fazer Aldax com o Barcelona a zero. E ficou nisso. Em Los Larios, Tigres e Angra do Geixo. O primeiro gol do jogo sai após uma jogada meio confusa, em que Renan aproveita para bater e fazer um a zero para a fera da baixada. Nos acréscimos do segundo tempo, vem o gol que garante o placar. Charlie Chade avança com o campo inteiro à sua frente e toca com categoria para definir o marcador. Tigres do Brasil, dois, Angra do Geixo zero. E estamos conversados. No Marrentão, Duque de Caxias e Santa Cruz. Mais um jogo de gol único. O tricolor da baixada tem pênalti marcado. Na cobrança, a esquerdinha bate bem e define. Duque de Caxias, um, Santa Cruz zero. No Antônio Ferreira de Medeiros, Carapemus e Artesul. O time da casa tem pênalti marcado a seu favor. A cobrança de Wilkson com a perna canhota para fazer um a zero ainda no tempo inicial de jogo. Mas o Artesul vai empatar após lançamento na grande área, a cabeçada para o meio dela. E Tiagão, o zagueiro desvia com o pé no canto direito, matando a defesa. Carapemus com o Artesul também um, placar final. Domingo, no Atilho Marotti, Serrano e Serra Macaense. O Verdão de Macaé faz o primeiro. Vandinho recebe bola, ultrapassa a lei divisória. Vê o goleiro adiantado e faz isso. Um toque de extrema categoria por cobertura. Golaço, o mais bonito da rodada. E sem dúvida, um gol que faltava nessa segundona. Um a zero, Serra, embora tenha valido por um e cinco. E logo depois, o Serra conseguiu aumentar a vantagem. Gabriel, nome bonito, bateu na entrada da área. Bola quicou e enganou o goleiro Neguete. Final, Serra Macaense, dois, Serrano zero. E no Alzirão, Itaboraí e América. A Águia fez o primeiro logo no comecinho. Cruzamento do lado direito e o baixinho Nélio cabeceou para fazer um a zero Itaboraí. O América não demorou muito para reagir e conseguiu chegar ao empate através de Daniel, que nessa puxeta fez um a um. Mas o gol da virada veio só no segundo tempo. Cruzamento da direita e o William Crispim, de peito, fez cumprir a lei do ex e garantiu a vitória do Mecão, dois a um em cima do Itaboraí. O único zero a zero da rodada aconteceu no domingo em Moça Bonita. Para bom sucesso em Gonçalês. No, 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 no. No, no Incorporada. Legenda por Sônia Ruberti